Nunca perca a esperança. A gente estava pegando a gente na escada rolante, bem atrás de nós. Sorte que eu estava lá. Senão o James estava ferrado, que aí? Não poderia ter tido mais sorte. Essa já é a terceira vez nessa semana que alguém tenta capturar você. É, deve ser só uma coincidência. Isso é sério, James. Tem alguma coisa acontecendo. Na verdade, não notei nada de extraordinário. Nós temos nervos de aço, cara. Mesmo assim, eu me sentirei melhor se você usasse isso. Tênis novo, é? É, eu fiz alguns ajutes. Olha só o que acontece. Como pode ver, eu instalei busters a jato nos calcanhares. Puxa vida, Key, você não para de me impressionar. É, mas eu acho que precisa melhorar um pouquinho, né? É, tá certo, eu concordo. É só me darem tempo e vai funcionar. Vamos ver. Isso não é tudo. Esse relógio comum lança um foguete sinalizador. É, mas esse aqui eu não vou demonstrar, senão se importam. É, é mais seguro assim. Hã? Ai, que droga. Eu estou atrasado para aula. Como sabem, seu professor de ciência, Sr. Pollack, se aposentou a semana passada, após muitos anos de serviço na Academia Warfield. Sim, anos demais. Assim, tenho o prazer de apresentar a vocês um novo professor. Senhorita Hopi Eternal. Bem-vinda, Senhorita Eternal. Obrigada, Sr. Milbanks. Nossa, que grupo atraente de alunos temos aqui? Meu amiguinho, olha só que gata. Fica calmo aí, ô gordo. Ai, parem de babar, seus bobos. Por que não passamos um a um e vocês se apresentam? Ah, eu sou o Phoebe Serrago, de Senhorita Eternal. Muito prazer, Phoebe. Fale um pouco sobre você. Ah, bem, meu pai é um oficial encarregado do... Ah, por favor, se quer falar sobre alguém interessante, fale sobre mim. E qual o seu nome? Trevor Nosworth IV, o grande líder do amanhã. Bem, é um prazer conhecê-lo. Claro. Agora sente-se e não interrompa novamente, Trevor Nosworth IV. Ou você será o líder da detenção. Me diga, quem é você? Meu nome é Bond. James Bond Jr. Bem, Sr. Bond, finalmente estou conhecendo-o. Ouviu falar em mim? Ouvi falar sobre o seu trabalho na academia. Dizem que você é um dos alunos mais brilhantes. Bem, então continuaremos com isso mais tarde. Faremos um passeio especial ao planetário no final desta semana. Deixarei que saiam cedo hoje e se lerem os capítulos 2 e 3 para amanhã. Eu vou adorar essa aula. Alguma coisa me diz que eu vou odiar essa aula. Treinador Mitchell, já conhece nossa nova professora de ciência? Bom, ainda não, mas soube que é uma atraente aquisição para o Warfield. Não apenas isso, mas é uma cientista famosa. Ela tem vários diplomas em engenharia eletrônica e tem feito muitas pesquisas na área de análise das ondas cerebrais. É mesmo? Como disse que era o nome dela? Senhorita Hopi Eterno. Eterno? Eu acho que já ouvi falar do pai dela. Ele também não é um cientista? Isso mesmo. O que sabe sobre ele? Não, não muito. Só que foi capturado por agentes da Skun no ano passado. Capturado? Ah, espera só contar para a galera esse assunto. Senhor Leiter, nada de andar de skate no corredor. O senhor não respeita os regulamentos? Estava no corredor quando ouviu o treinador dizer que o pai da Hopi foi capturado por agentes da Skun no ano passado, cara. O pai dela? Por quê? Ele é um tipo de cientista ou sei lá o quê. Então devia estar desenvolvendo alguma coisa importante para o sequestrar, hein? Ah, eu adoro o planetário. Eu mal posso esperar pelo início do show. É, assim terminamos logo com isso. É hora de clarearmos um pouco aqui. O que aconteceu com você? Ah, James, alguém passou correndo por mim e me derrubou durante o blackout. Eu acho que a senhorita Turner estava com ele. Ainda podem estar por perto. Espere por mim! O que você está pegando, James? Aposto que ela está naquele carro. Obrigado, gordo. Eu devolvo. Espere. Não vai precisar disso. O que você está fazendo? Ele tem quatro quilômetros de combustível aí. Manda ver, meu camarada. Desculpe. Desculpe. Lá estou em. Pode correr, mas não pode se esconder. Que susto! Não vai precisar disso. O que aconteceu, James? Era um palhaço Eu segui até um prédio abandonado Mas ele fugiu com a Hope Eternal Não se culpe, James Não foi sua culpa Eu encontrei isso Significa alguma coisa pra você? É, poderia ser muitas coisas Talvez a descrição de um sequestrador Ah, é claro Coordenadas do mapa Tem que ser isso Em algum lugar do Pacífico Exatamente aqui É uma ilha Acha que tem alguma coisa lá? Eu não tenho certeza Mas conheço alguém que pode ter Hum, muito interessante Reconhece a ilha? Há alguns anos a Skun tinha um laboratório lá Na verdade é onde o pai da Hope estava fazendo experiências super secretas O pai da Hope era um membro da Skun? Não tenho certeza Mas o 007 foi lá e tirou a Skun de lá Destruiu completamente o lugar, se me lembro bem Se a Hope foi levada por um agente da Skun Ela poderia ser forçada a continuar as experiências do pai no velho laboratório Venham comigo Tenha muito cuidado Elas ligam facilmente É, eu só quero ver Bata os calcanhares Está vendo? Bata de novo e poderá descer Parece que eu sou um avião Aí leve isso também Um anel de turma do Warfield? Não é apenas um anel Se fechar a mão, lança um raio laser Poderia ser útil quando estivermos ao alcance da ilha E como é que você pretende chegar até lá? Conheço uma linda jovem que poderia conseguir um lugar no avião da empresa do pai dela Linda! Tudo bem, tudo bem Eu vou pedir um avião Mas com uma condição Absolutamente não Você não vem comigo É perigoso demais Mas James Esquece, Phoebe O James obviamente quer estar sozinho na ilha com a Senhorita Eternal É, e além disso Manteremos contato com você pelo rádio do Sr. Mitchell Não vai me fazer mudar de ideia Tudo bem Então pode ir pra lá com o resto da carga Não precisava ter tomado ao pé da letra, James Foi o melhor que eu pude conseguir em tão pouco tempo É, e com muito menos dinheiro, né? Maravilha, é a nossa ilha lá embaixo Mas eu não estou vendo um lugar pra pousar o avião Felizmente estamos voando baixo Esquenta não, amiguin Você vai adorar isso Não, 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 não pode falar sério Não, não, espera que eu Como era o nome daquele índio mesmo? Ai, não Mr. Jerônimo Tudo bem aí? É, está sim É, para alguém que acabou de cair de um avião Me dá o rádio Responda, Warfield Tracy, está me ouvindo? Câmbio Estamos ouvindo perfeitamente, James Aferiçamos na ilha Tenha cuidado, James Se o treinador Mitchell descobrir onde vocês estão Vai acabar com vocês Sem falar no que parar conosco Se souber que estamos na sala dele Usando o rádio dele É, não se preocupe Tomaremos cuidado Bond, câmbio final Caramba Tomem muito cuidado, hein Saca só isso É um escrito Pode traduzir, Key? A tradução é O mal mora aqui Bom, pelo menos não estamos sozinhos Olha, meus nervos estão à flor da pele Eu não tenho vergonha de dizer Eu estou assustado Eu devo admitir que estou me sentindo meio assustado também Não se preocupe Por enquanto, ninguém sabe que estamos aqui Ah, cara Nunca vamos conseguir passar por essas coisas Ah, assim também é covardia, né? Ah, eu cheguei a pensar que nunca tocaríamos o chão de novo Nunca mais quero ver uma coisa verde na minha frente Olha, o laboratório deve ser naquela montanha Ah, eu já imaginava que seria num lugar como esse Bom, então vamos nessa Areia movidiça? Rápido, James Use um anel A areia movidiça deve ter causado um curto Talvez o meu relógio É, agora a coisa ficou feia Socorro! Alguém ajude a gente aqui! Tente não se mover ou vai afundar mais rápido Puxa, mas que sorte, hein, cara? Essa foi por pouco Por sorte, aquele galho caiu Sorte não tem nada a ver com isso Anel laser ou foguete? Nada funcionou, lembra? Então, o que aconteceu? As luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa, hein? Não, alguém esteve aqui Só esqueceu de preparar a recepção pra nós Tem alguém em casa, sim Eu espero que encontremos a senhorita Eternal antes de alguém machucá-la Responda, Warfield Responda, Warfield Câmbio Estamos ouvindo, James Câmbio Chegamos ao laboratório Ninguém à vista Vamos continuar Por favor, tenha cuidado, James Não queremos perder você Ei! E quanto a nós, hein? E vocês também, rapaz? Mensagem recebida Bom, é isso Vocês primeiro Que lugar? Eu acho que ninguém tem trabalhado em experiências aqui É, galera E o lugar foi todo destruído mesmo Fiquem calados e fiquem perto Eu tenho palpite de que... Ei! O que está acontecendo? James? Ludo! Quem é isso? Vocês também? Ah, minha linda Que bom te ver Rápido Tira a gente daqui Infelizmente, não posso fazer isso, rapazes Era uma cilada Não era a senhorita Eternal Sabia que era um aluno esperto, James Uma cilada É evidente Quem podia imaginar? Eu suspeitava há muito tempo Depois, quando nos salvou da areia morvidiça Aí eu tive certeza Mesmo depois que tornei tão fácil Pra você me seguir até a ilha Tive que tirar os garotinhos dos problemas Ela nos atraiu até aqui Mas por quê? Porque o James provou ser difícil demais Pra ser capturado pelo meu assistente Assistente? Vocês estão me reconhecendo? Você fica melhor como palhaço Ora, seu pequeno... Tire as mãos dele Ele é meu Vá preparar a máquina Muito bem Seria impedir demais se nos contasse Por que tivemos a honra de sermos convidados Porque o seu tio destruiu o meu pai Seu pai era um agente da SCUM Não era Era um homem bom e gentil Estava desenvolvendo uma máquina fantástica Para curar as doenças do mundo Mas antes de terminar Foi capturado pela SCUM E forçado a alterar a máquina Eles o fizeram usar a máquina para o mal Queriam que interferisse nas ondas cerebrais Dos líderes do mundo Para torná-los zumbis Que aceitassem a ordem da SCUM Então 007 se infiltrou E destruiu o laboratório E meu pai com ele Lamento, senhorita Eterno Mas a SCUM precisava ser detida Meu tio não teve alternativa Meu pai era bom Eu assumi de onde ele parou Reconstruí a máquina cerebral Logo 007 saberá o que é perder alguém que se ama Não parece nada bom Prepare o Júnior para a máquina O que está acontecendo? Cuidamos dos outros mais tarde Depois de ter me vingado Do 007 alterando suas ondas cerebrais Eu o destruirei Força ligada Não se preocupe, James Você não sentirá nada E depois disso Você nunca mais sentirá coisa alguma Estamos condenados Não, pai Quem disse isso? O que está acontecendo? Está sobrecarregada Força, força O que está acontecendo? Onde o James? Pai, ele Cuidado Onde é o incêndio? Olá, senhor Mitchell A gente só estava usando rádio Isso por acaso não teria nada a ver com o James Júnior? Eu não consigo cortar a boca Valeu, meu bom Não, não pode ser Por favor Temos que cortar a ponta rápido É isso que estava procurando? Olha aqui Foi fácil, não foi? Fui graças a Deus que conseguiram A gente estava preocupada com vocês Ah, obrigado pela carona, treinador Não teríamos conseguido sem a sua ajuda, senhor Tá, duvido disso Mas que cena agradável Agora me tirem daqui Senhorita Eterno Tem alguém aqui que deseja vê-la Quem? Papai? Papai Papai, eu não acredito Eu não posso acreditar Como foi possível isso? Seu pai recebeu uma nova identidade pela agência Para manter seu paradeiro em segredo Quer dizer que sabia que estava vivo, é? Era para proteger a Hope Se a descompensasse que a Hope sabia onde estava o pai Ela poderia ser forçada a falar James Eu sei que nada que eu disser poderá recompensá-lo Mas quero que saiba que eu lamento muito por tudo que houve Talvez a professora tenha aprendido uma lição Nunca perca a esperança Ele estava pedindo a gente na escada rolante Bem atrás de nós Sorte que eu estava lá Senão o James estava ferrado, QI Não poderia ter tido mais sorte Essa já é a terceira vez nessa semana que alguém tenta capturar você É, deve ser só uma coincidência Isso é sério, James Tem alguma coisa acontecendo Na verdade, não notei nada de extraordinário Nós temos nervos de aço, cara Mesmo assim, eu me sentiria melhor se você usasse isso Tênis novo, é? É, eu fiz alguns ajutes Olha só o que acontece Como pode ver, eu instalei busters a jato nos calcanhares Puxa vida, QI, você não para de me impressionar É, mas eu acho que precisa melhorar um pouquinho, né? É, tá certo Eu concordo É só me dar um tempo e vai funcionar Vamos ver Isso não é tudo Esse relógio comum lança um foguete sinalizador É, mas esse aqui eu não vou demonstrar se não se importam É, é mais seguro assim Ah, que droga Eu estou atrasado para aula Como sabem, seu professor de ciência, Sr. Pollack Se aposentou a semana passada Após muitos anos de serviço na Academia Warfield Sim, anos demais Assim, tenho o prazer de apresentar a vocês o novo professor Srta. Hope Eternal Bem-vinda, Srta. Eternal Obrigada, Sr. Newberry Nossa, que grupo atraente de alunos temos aqui Meu amiguinho, olha só que gata Fica calmo aí, ô gordo Ai, parem de babar, seus bobos Por que não passamos um a um e vocês se apresentam? Ah, eu sou o Phoebe Ferragut, Srta. Eternal Muito prazer, Phoebe Fale um pouco sobre você Ah, bem, meu pai é o oficial encarregado do... Ah, por favor, se quer falar sobre alguém interessante, fale sobre mim E qual o seu nome? Trevor Nosworth, o quarto O grande líder do amanhã Bem, é um prazer conhecê-lo Claro Agora sente-se e não interrompa novamente Trevor Nosworth, o quarto Ou você será o líder da detenção Me diga, quem é você? Meu nome é Bond James Bond Jr. Bem, Sr. Bond, finalmente estou conhecendo-o Ouviu falar em mim? Ouvi falar sobre o seu trabalho na academia Dizem que você é um dos alunos mais brilhantes Bem, então continuaremos com isso mais tarde Faremos um passeio especial ao planetário no final desta semana Deixarei que saiam cedo hoje e se lerem os capítulos 2 e 3 para amanhã Eu vou adorar essa aula Alguma coisa me diz que eu vou odiar essa aula Treinador Mitchell, já conhece nossa nova professora de ciência? Bom, ainda não, mas soube que é uma atraente aquisição para o Orfield Não apenas isso Mas é uma cientista famosa Ela tem vários diplomas em engenharia eletrônica E tem feito muitas pesquisas na área de análise das ondas cerebrais É mesmo? Como disse que era o nome dela? Sim O que está pegando, James? Aposto que ela está naquele carro Obrigado, gordo Eu devolvo Espere, não vai precisar disso O que você está fazendo? Ele tem 4 quilômetros de combustível aí Manda ver, meu camarada Desculpe Lá estou a ir Pode correr, mas não pode se esconder Que susto Lá estou a ir O que aconteceu, James? Era um palhaço Eu segui até um prédio abandonado Mas ele fugiu com a Hope Eternal Não se culpe, James Não foi sua culpa Eu encontrei isso Significa alguma coisa para você? É, poderia ser muitas coisas Talvez a descrição de um sequestrador Ah, é claro Coordenadas do mapa Tem que ser isso Em algum lugar do Pacífico Exatamente aqui É uma ilha Acha que tem alguma coisa lá? Eu não tenho certeza Mas conheço alguém Mas conheço alguém que pode ter Hum, muito interessante Reconhece a ilha? Há alguns anos A Skun tinha um laboratório lá Na verdade é onde o pai da Hope Estava fazendo experiências super secretas O pai da Hope era um membro da Skun? Não tenho certeza Mas o 007 foi lá e tirou a Skun de lá Destruiu completamente o lugar Se me lembro bem Se a Hope foi levada por um agente da Skun Ela poderia ser forçada a continuar as experiências do pai no velho laboratório Durita Hope é Eterno Eterno? Eu acho que já ouvi falar do pai dela Ele também não é um cientista? Isso mesmo O que sabe sobre ele? Não, não muito Só que foi capturado por agentes da Skun no ano passado Capturado? Ah, espera só contar pra galera esse assunto Senhor Leiter Nada de andar de skate no corredor O senhor não respeita os regulamentos? Estava no corredor Quando ouviu o treinador dizer Que o pai da Hope Foi capturado por agentes da Skun no ano passado, cara O pai dela? Por quê? Ela é um tipo de cientista Ou sei lá o quê E então devia estar desenvolvendo Alguma coisa importante Para o sequestrarem Ah, eu adoro o planetário Eu mal posso esperar pelo início do show É, assim terminamos logo com isso É hora de clarearmos um pouco aqui O que aconteceu com você? Ah, James Alguém passou correndo por mim E me derrubou durante o blackout Eu acho que a senhorita Turner Estava com ele Ainda podem estar por perto Espere por mim E aí